A TVCNM está na cobertura da 25ª marcha e aqui comigo tem o especialista de gestão e regulação climática, Ludovino Lopes, que vai ter uma participação num painel sobre questões climáticas aqui com a CNM. Eu queria que o senhor falasse pra gente quais são os desafios que os municípios encontram nessa regulação de risco, de gestão climática, explicasse pra gente como é o trabalho do senhor e o que os municípios vão ouvir aqui do senhor hoje na plenária. Olá, bom dia. Primeiro que nada, é um prazer estar convosco aqui e poder discutir esse tema, que é certamente hoje um dos temas principais na pauta nacional, em virtude dos recentes acontecimentos que tivemos. Então, na verdade, nós temos um desafio muito grande e um bom desafio também, porque a nova economia ambiental e a economia que o mundo está desenhando de baixas emissões de carbono, ela exige toda uma questão de criação de novas regulações. E, portanto, esses mercados, alguns deles que são chamados de mercados voluntários, estão num processo de evolução para que eles se transformem em mercados regulados ou mercados em que os governos atuam de forma proativa, fazendo a sua gestão. E aí, essa dimensão de pequenos projetos, ela tem que começar a mudar para a dimensão de gestão inteligente do território. E onde está o território? Com a gestão municipal. Então, esse desafio é fundamental para os municípios. Eles precisam criar os seus quadros legais e regulatórios específicos, precisam criar planos de ação municipal de enfrentamento à questão climática, seja para adaptação, seja para mitigação. Portanto, adaptação no sentido do que está acontecendo, os desastres que estão acontecendo, você vai ter que ter mecanismos para isso, e mitigação preparando o futuro para tentar diminuir esses impactos futuros. Para além dessa questão regulatória, em que você precisa ter os instrumentos para que a tomada de decisão seja mais rápida, para que você possa ter estruturas de ataque e de combate a esses impactos, você também precisa pensar isso em termos positivos. Isto é, como é que eu faço para que os ativos que estão no meu município, como é que eu faço para que o valor que está no meu município, a minha inteligência territorial, tanto ao nível de floresta, ao nível de agricultura, ao nível de pecuária, ao nível de indústria, transporte, energia e todos os outros setores, como é que eu posso transformá-los em favor dessa nova economia e trazer para o meu município investimento. Porque essa é a nova economia que está aí. Então, para isso, não basta apenas querer, é preciso construir a infraestrutura jurídica, regulatória e, sobretudo, os mecanismos econômicos para captar esse recurso. Senhor Lodovino, uma das principais dificuldades que os municípios enfrentam hoje é qualificação técnica, gestores técnicos que entendam e sejam qualificados no tema. Qual a recomendação que o senhor dá para esses municípios que enfrentam essa dificuldade? Bom, tem coisas simples e iniciais que podem ser feitas. A primeira delas é, por exemplo, promover um curso de formação interna dos seus quadros, que é algo que é rápido de fazer e você consegue, em algumas semanas, em alguns meses, criar uma capacidade de entendimento estratégica para isso. Depois, é a longo prazo criar e contribuir para que nas escolas e nas universidades e nas escolas técnicas você traga essa formação e essa educação para a população e para os cidadãos nesse sentido. E o ponto mais estratégico, talvez, pudesse ser a criação, dentro do consórcio ou dentro da CNM, de um departamento de educação e formação e capacitação para esse novo mundo. Isso vai gerar um conjunto de novos empregos, isso vai gerar um conjunto de novas demandas e, como colocou muito bem, vai permitir que você tenha gente qualificada, especialistas qualificados, para atacar essa questão da forma correta. Muito obrigada por sua participação. É a TV CNM na cobertura da 25ª marcha. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Legenda por Sônia Ruberti